Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, John Arias no Flamengo, Maurício quer o Fla, mas Textor pode chapelar, Luquer, Davi Luiz, Landim apresenta projeto do estádio do gasômetro para o Mengão, lesão de Ayrton Lucas, preocupa, roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, dívida com seus amigos, não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, o canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala do Flamengo, é especialista em notícias provenientes do exterior, fazemos um trabalho diário de curadoria em todos os jornais fora do Brasil sobre notícias do Flamengo e trazemos para você, geralmente, em primeira mão. Por isso, você, rubro-negro, esse é um canal que você não pode deixar de se inscrever. Se inscreva no canal e acione o sininho para ter aí o melhor conteúdo que fala do Flamengo no exterior. Além disso, ajude aí o nome do Flamengo a ficar cada vez maior em Portugal e na Europa. Já somos o primeiro canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é do Esporte, nem do Porto. E temos o sonho ambicioso de atingir o canal oficial do Esporte. Temos 132 mil inscritos, eles têm 193. Então, se você é rubro-negro, não deixe de se inscrever no canal para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Muita coisa mesmo, hein? E o Vasco ontem? Vou te falar, hein? Vou te falar. Flamengo e Nova Iguaçu poderiam ter decidido as semifinais no primeiro jogo. Flamengo, eu já falei para vocês, um massacre contra o Fluminense, 2x0 foi muito pouco. E o Nova Iguaçu ontem também, meus amigos. Foi bola na trave, foi defesa milagrosa do goleiro do Vasco. O Nova Iguaçu poderia ter saído ontem com uma vitória acachapante acima do Vasco. O Vasco, no segundo tempo, reagiu um pouco mais. Conseguiu fazer o gol, também teve boas oportunidades. Mas eu vou te dizer, hein? Eu vou te dizer, hein? Nova Iguaçu e Flamengo na final do Carioca não é nenhuma utopia. Pode acontecer. E se o Nova Iguaçu repetir no domingo que vem o mesmo jogo contra o Vasco, vai levar e vai para a final do Carioca. O tal do Carlinhos ontem, muita gente fala dele vir para o Flamengo. Cara, como o cara foi desplicente na hora de finalizar ali, perdeu gols na pura, pura, pura desplicência. Outros gols foram perdidos também, mas o time do Nova Iguaçu é muito bem arrumadinho. Para o nosso próximo jogo contra o Fluminense, meus amigos, tem uma preocupação muito grande, que é a lesão do Ayrton Lucas, meus amigos. É, e não é só, e não é só para o jogo da semifinal. É para o resto do campeonato e para a seleção brasileira também. Ayrton Lucas preocupa os torcedores do Flamengo para o restante do campeonato brasileiro. O defensor sentiu dores no joelho na primeira etapa. Precisou ser substituído por conta do incômodo na região. Ainda no banco de reservas, Ayrton Lucas começou o trabalho. A princípio, os médicos irão avaliar o nível da lesão, se é algo sério ou apenas dores no joelho. O lateral esquerdo é titular de Tite, mesmo após a contratação de Matias Vinha. Na primeira convocação de Dorival, Ayrton Lucas foi selecionado para os jogos contra a Inglaterra e a Espanha, que acontecem no final desse mês. No Fla-Flu, o lateral esquerdo sentiu a lesão no lance sozinho após correr para afastar uma bola. O jogador começou a mancar e caiu no chão. O atleta saiu de maca. É, meus amigos, tem que ver hoje. Pode ser que saia aí algum tipo de comunicado em relação à lesão do Ayrton Lucas, mas existe uma preocupação que ele fique fora de todo o campeonato carioca e também fique fora da seleção brasileira. Acho que seria uma pena porque ele vem jogando muito. O Flamengo está muito bem servido dos laterais esquerdos. O Ayrton Lucas joga muito. O Vinha, quando entra, entra muito bem também. Então, a gente tem aí dois grandes jogadores para lateral esquerdo. Meus amigos, Landinha apresentou na Gávea o projeto para o estádio na região do gasômetro. É isso mesmo, meus amigos. Não apresentou na reunião com a Caixa, que deveria. Corrigiu e montou um projeto realmente para mostrar para os sócios do Flamengo. É isso aí, para os conselheiros. O Flamengo apresentou o projeto do novo estádio da região do gasômetro ao presidente da Caixa, Carlos Vieira, segundo o blog do Lauro Jardim. Rodolfo Landinha detalhou seus planos para dar prosseguimento. Como eu falei, na primeira, ele foi lá de mãos vazias. Agora, ele corrigiu. O terreno pelo qual o Flamengo planeja construir a arena é avaliado em 250 milhões de reais e de propriedade do fundo de investimento da Caixa. O encontro aconteceu no último final de semana e foi considerado pontapé inicial. Caso queira adquirir o Notical, o Flamengo precisará apresentar uma proposta de compra pelo terreno e, possivelmente, será por meio de uma PPP, parceria público-privada entre o Clube Carioca e a Caixa. Essa fase ainda não aconteceu. Enquanto isso, o rubro-negro luta pela concessão do Maracanã e parceria pelo Fluminense para os próximos 10 anos. O clube tem a concorrência do Vasco e a empresa que administra o Mané Garrinche. Está aí, meus amigos. Primeiro passinho aí, enfim, com um certo atraso do Rodolfo Landim com o presidente da Caixa, mostrando aí o que ele pretende fazer, já que na primeira reunião ele não apresentou absolutamente nada. Vamos torcer, vamos torcer. Quem sabe aí sai o estádio do Flamengo. Meus amigos, meus amigos, vai chegando o final do Carioca e vai se aproximando o brasileiro. E os clubes começam aí a se movimentar. E não é que o Fluminense quer o Davi Luiz para o lugar do David Braz? É isso mesmo, meus amigos. O Fluminense mostra interesse pelo Davi Luiz, que é um jogador que é importantíssimo, importantíssimo, que nem que seja dentro de campo, mas pelo menos fora de campo. E aí, meus amigos, segundo o jornalista e ex-vice-presidente comercial do Fluminense, Edilson Silva, o nome do zagueiro Davi Luiz vem ganhando força nos braxidores para chegar ao tricolor. De acordo com Edilson, o nome do Davi Luiz foi debatido também entre os jogadores do Fluminense, que gostariam de contar com o experiente zagueiro o restante da temporada. Davi Luiz ganhou muita força dentro do Fluminense, puxado até por alguns jogadores para ser a contratação do Fluminense para o Campeonato Brasileiro. Ele está fora do time titular e tem ficado no banco e já manifestou interesse em deixar o Flamengo, disse aí o Edilson. O zagueiro tem vínculo com o Flamengo até o final de 24, ou seja, em junho, já pode assinar um pré-contrato. E também pode ver aí alguma compensação, uma negociação entre Flamengo e Fluminense. Ele tem poucas opções, assim como o Flamengo, para negociá-lo pelo que representa e pelo que foi. Pelo que ele é e pelo que ganha. Não podemos ficar fora do time titular. O Fluminense vê com bons olhos a chegada de Davi Luiz com a saída de David Braz. Então, meus amigos, é o seguinte, pode ser que pinte Davi Luiz no Fluminense. Queria saber de você, rubro negro. Você gostaria de ver o Davi Luiz jogando no Fluminense? Escreva aí nos comentários a sua participação, é muito importante. Eu não cederia. Nada para o rival. Nada, nada, nada para o rival. O Davi Luiz, ele é um zagueiro que tem a sua liderança dentro do, principalmente, dos mais jovens, e eu não cederia, não. Se querem comprar jogadores do Flamengo, o Flamengo quer encontrar jogadores dos adversários. E aí, eu já tenho trazido muitas vezes para você aqui sobre o interesse do Flamengo no meia Maurício do Internacional. É isso mesmo. O Flamengo quer trazer o meia Maurício. Acho que seria uma excelente contratação. Mas parece que o amigo do Landinho, o John Textor, pode atrapalhar um pouco o desejo do Flamengo. O meia atacante Maurício, bola VIP, a matéria, tá? Que atua no Internacional, tem sido frequentemente comentado para uma saída do clube gaúcho. Palmeiras e Botafogo foram especulados anteriormente e o Flamengo surgiu como interançado. Segundo apurou o bola VIP, o empresário André Cury, em diversas oportunidades, conversou com o dirigente rubro-negro sobre a possibilidade de transferência. O staff do atleta, bem como o camisa 27, aceitariam uma mudança para o rubro-negro. Apesar disso, segundo o portal Goal, o Botafogo está disposto a desembolsar 12 milhões de euros pela totalidade dos direitos econômicos do Maurício, meia do Internacional. Os cariocas ainda não formularam a oferta, mas com o fim dos estaduais, a tendência é essa oferta chegar para o Clube Colorado, que vai estudar a possibilidade. O portal revelou que a oferta seria por 100% dos direitos. O Clube do Rio de Janeiro está à procura de um meio campista e entende que o Jovem Colorado é um nome que interessa para o decorrer da temporada. O Flamengo também procura o meia com essas características. Vale ressaltar que, em todas as possibilidades, a diretoria do Internacional mostrou não estar disposta a negociá-lo com clubes brasileiros. Bahia, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Red Bull já demonstraram interesse pelo atleta. Ou seja, meus amigos, uma guerra aí por um dos meias mais promissores aí do futebol brasileiro, o Maurício. O Maurício jogou o pré-olímpico com a camisa da seleção e eu gostaria muito de ver ele jogando com a camisa do Flamengo. Vamos esperar o que vai acontecer. Meus amigos, meus amigos, João Arias no Flamengo, é isso mesmo. João Arias no Flamengo, em 24, pode acontecer se um detalhe pequeno, não é pequeno, é um detalhe grande, pode ser resolvido. Matéria aí, também do Bolavip, do repórter Romário Júnior. O Flamengo está feliz da vida com o clube na temporada, ganhando do Fluminense, Tito Tito bem evoluindo no trabalho. Depois de uma grande vitória, a Rupro Negra surgiu informações dando conta que o Mengão está interessado na contratação de João Arias do Fluminense. O Tricolor detém 50% dos direitos econômicos do atleta. Esse boato ganhou força nas redes sociais e os torcedores do Flamengo começaram a se interessar. O velocista é muito bom de bola e teria espaço no Flamengo. A reportagem do Bolavip apurou que, mesmo com a metade do percentual do colombiano, o Tricolor tem a decisão de dizer sim ou não para eventuais propostas. Chegou uma proposta do Zenit recentemente e ela foi negada. Os russos estariam dispostos a comprar o atacante por cerca de 12 milhões de euros. Mas a direção do Flum não quis nem ouvir e recusou prontamente. Mesmo que o Flamengo chegue tentando oferecer um salário acima da média para Arias, o jogador poderia simplesmente optar por uma saída. A oferta precisaria ser boa para todos os lados. Meus amigos, sendo muito sincero com vocês, sabe quando o Fluminense cederia o Arias para o Flamengo? Só no fim do mundo, meus amigos. Eles não vão ceder de jeito nenhum. Contratar jogador do rival é esperar ele sair para outro clube e tentar contratar depois. Palmeiras, Fluminense, esses times Vasco jamais cederiam um jogador atual para o Flamengo. Principalmente para o Flamengo. Então assim, o João Arias só quando sair, enfim, essa oferta aí de 12 milhões do Zenit, sair aí o Flamengo pode buscar. Mas eu sendo sincero, nesse momento para mim a prioridade é o Maurício. O Maurício e o Flamengo tem que aí deixar o John Tex falando sozinho contra o Maurício que seria uma excelente contratação. Você aí, escreva aqui quem que você gostaria que fosse contratado para reforçar o elenco do Flamengo. Escreva aqui nos comentários a sua participação é muito importante como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. A gente se vê mais tarde em live hoje, um pouquinho mais tarde fica ligado aí você que gosta do canal deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.